Olá, muito boa tarde a todos. Candidatos ao cargo de coordenador de segurança escolar estão passando por um curso de capacitação em Rio do Sul. Ao todo, 40 pessoas foram selecionadas para a fase de treinamento. A Guarda Municipal de Rio do Sul recebeu pelo menos 314 currículos de pessoas interessadas em atuar como coordenador de segurança e monitoramento escolar. A seleção foi feita por observação de antecedentes criminais, boa conduta social, toda a questão também de aptidão física, mental, que será avaliada agora mais uma vez, eu faço questão de enaltecer. Foram quase 300 inscrições no portal da Prefeitura. Houve essa pré-seleção junto com a Guarda Municipal desses 40 agentes que passam pelo treinamento e depois a escolha definitiva dos 29 agentes que serão contratados no primeiro momento. Eventualmente, nem todos fiquem no cargo. Aí você já tem outros treinados que poderão ser chamados logo em seguida diante da necessidade de cada unidade. Essa semana, os candidatos terão aulas com instrutores da Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Procuradoria Jurídica, Defesa Civil, Secretaria de Educação e instrutores de Defesa Pessoal. O curso prevê ainda uma visita técnica nas escolas. São 40 horas de instrução a semana toda, a gente vai ter aulas no período matutino e despertino e são uns 10 instrutores mais ou menos que vão estar passando essas instruções para eles. Entre defesa pessoal, a questão técnica relacionada aos próprios tipos de eventos que ocorrem nas unidades escolares, gerenciamento de crises, toda a questão jurídica também que já está sendo passada no período matutino agora. Então, a gente tem uma gama bem ampla para que eles tenham conhecimento suficiente para poderem atuar de forma bem técnica nessa atividade.